Música Este é o Boletim La Prece Agribusiness gravado dos estúdios da BMF Bovespa, terça-feira, dia 7 de agosto de 2012. Hoje o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgou relatório de acompanhamento de produção de grãos naquele país. E os números não vieram muito bons. O índice de produção de boa qualidade para a soja ficou em 29% apenas e para o milho caiu de 24% no relatório anterior para 23%. Em função destes números, os grãos lá na CBOT e a Chicago Board of Trade, a Bolsa de Chicago, esboçaram reação, mas voltaram a ter queda. Vamos ver os números. A soja lá na CBOT com queda, o vencimento em setembro cai 1% a US$ 15,76 por bushel. Soja aqui no Brasil, ainda negociado, vencimento em setembro cai 0,10% a US$ 39,85 a saca. Milho lá na CBOT. Milho com queda também lá na Bolsa de Chicago, o vencimento em setembro cai 0,87% com bushel a US$ 7,96. E o milho aqui na BMF Bovespa, no mercado futuro, já com ajuste do dia, o vencimento em setembro a US$ 33,80 com queda expressiva de 2,28%. O café arábica negociado lá na Ice Futures em Nova York, também com perdas, vencimento em setembro cai 1,62% a US$ 1,72 por libra peso. Café arábica aqui no Brasil, também já com ajuste, vencimento em setembro a US$ 225,90 a saca com uma queda de 0,48%. O dólar comercial hoje, perto da estabilidade, leve queda de 0,04% cotado a R$ 2,029 e a cotação do boi gordo no mercado futuro. Os índices aí, os indicadores do boi gordo, direções opostas, o vencimento em outubro, que é o mais negociado muito perto da estabilidade com arroba a R$ 98,40. Saiba como assinar o serviço completo de boletins La Prece lá no nosso site www.laprece.tv.br. Você também pode ter acesso a informações gratuitas sobre os mercados financeiros e também de comodos agrícolas nas redes sociais. Você pode curtir e assinar a nossa página no Facebook e também nos seguir no Twitter pelo arroba La Prece TV. Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.